O que é o BMW X1 GP 2022? O carro que tem uma lindíssima combinação de cores, ele é cinza brilhante com interior beige, na parte traseira as lanternas em LED, também temos sensor de estacionamento traseiro e vou mostrar para vocês agora um pouco de toda a parte interna desse carro e tudo que o carro oferece, tá ok? Vamos começar falando dos revestimentos em couro beige, uma lindíssima configuração do interior, temos aqui parte de mídia central touchscreen, mídia essa toda sensível ao toque, você pode controlar todas as funções diretamente na tela, ou também através aqui do console central temos o ajuste do iDrive para também comandar todas as funções da mídia central, aqui temos a alavanca de câmbio e dois modos de condução do veículo. Temos também sistema de ar-condicionado Dual Zone, aqui o volante totalmente revestido em couro com piloto automático, ajuste de som e as aletas de câmbio para troca de marchas no volante. Então é isso pessoal, se vocês estiverem procurando por uma BMW X1 0km 2022, vem para Baroni Import, aqui o carro está à pronta entrega. E uma outra questão muito bacana, caso você esteja procurando um carro desse blindado, fale conosco que é possível nós entregarmos esse... E aí E aí